E coração nem ouviu o que eu falei Prometi não amar ninguém, valiei A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, por bom violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega no beijinho de mel, tu me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu, doceiro, vaqueiro, dançava e da louca E prendeu no seu quarto, galega no beijinho de mel Tu me derrubou do cavalo, na cama me levou pro céu, doceiro, vaqueiro, dançava e da louca E prendeu no seu quarto A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, por bom violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega no beijinho de mel, tu me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu, doceiro, vaqueiro, dançava e da louca E prendeu no meu quarto, galega no beijinho de mel Tu me derrubou do cavalo, na cama me levou pro céu, doceiro, vaqueiro, dançava e da louca E prendeu no seu quarto, doceiro, vaqueiro, dançava e da louca E prendeu no seu quarto Ai menino Chama, chama Tu te derrubou, vaqueiro, dançava e da louca E prendeu no seu quarto